Salve limoeiro Salve limoeiro Salve limoeiro Salve limoeiro Em Pernambuco na batida Já vi o jactão do pandeiro Cantando frevo Em olhinho da tarde Disse que me disse Por isso que o bravo cangaceiro Desde o vazio dele me visse Chamava Dono e o conselheiro Cheguei na Paraíba e parei Tinha que virar uma linha de jazeira A mulher rendeira Eu sei que Dançando forró a noite inteira Luiz Gonzaga na danada da sanfona Quebrava tudo Deixava mundo surdo Tocando seu baião Se nunca tocava na feira Hermeto soprando a chaveira O povo no chote Na cheira Fazendo boeira no chão Porém eu vou cheirar seu cangote Não tenha receite o coração Se o Brasil deve norte É amor ou paixão Eu sei que o sertanejo é um forte A viola apontei E no repente o meu mote É cantar o sertão Baião